A Yom Yom do dia 21 de Shvat, de uma carta do Rebbe anterior, é uma obrigação das esposas e filhas dos Hassidim, que tenham longa vida, estar na vanguarda de todas as atividades que têm por objetivo, reforçar a religião e o judaísmo em geral. Ou seja, nessa carta, o Rebbe anterior enfatiza o papel importante que cabe às mulheres desempenhar. Vamos lembrar, essa carta foi escrita nos idos de 1930 e ainda na primeira metade, pode-se dizer, na primeira metade do século XX, principalmente nos meios religiosos, ortodoxos, etc., o papel da mulher era muito restrito e muito específico. Somente nessa época começaram a despontar e surgir escolas para meninas e moças, porque até então apenas os meninos iam na escola judaica, religiosa, etc., enquanto que as meninas recebiam a sua educação apenas em casa. E o papel das mulheres era muito específico, mais restrito ao lar, etc., como dona de casa, ou prendas domésticas. Mas aqui o Rebbe anterior, nessa carta, ele conclama aos Hassidim, dizendo que é uma obrigação, um privilégio e uma obrigação das esposas e filhas dos Hassidim, tanto das mulheres como das moças, de estar na vanguarda de todas as atividades que têm por objetivo reforçar a religião e o judaísmo em geral, ou seja, que essa missão sagrada cabe e compete não apenas aos homens, mas também às mulheres. Em particular e principalmente no que se refere à Tarata Mishpachá, a difusão, propagação das leis, do conceito, da prática de Tarata Mishpachá, de pureza familiar, leis relacionadas com a ida ao Mikvei, etc., e ele nos diz que isso é algo obrigatório, que as mulheres se envolvam nesse trabalho. Elas devem organizar uma sociedade, um grupo de moças, filhas de Hassidim, para fortalecer todas as práticas Hassidim em questões de comportamento e educação. E não só que elas estejam na vanguarda da propagação e difusão do judaísmo em geral e de forma mais específica daquelas mitzvot relacionadas em especial com as mulheres, mas também no próprio âmbito racídico, a que o Rebbe conclama a formação de grupos de moças racídicas para que elas estejam unidas e reunidas também no sentido de fomentar e de preservar e de incentivar a prática dos costumes racídicos no âmbito, no meio feminino também, entre as próprias moças. Que elas adotem as práticas racídicas em questões de comportamento e educação, como sempre foi feito nas casas racídicas desde outrora. Ou seja, aqui o Rebbe anterior está nos dizendo que tradicionalmente nas casas racídicas sempre havia esse desempenho por parte das mulheres. As mulheres não ficavam em segundo plano, pelo contrário, no que diz respeito à educação das crianças e dos filhos, as mulheres sempre desenvolveram um papel crucial. Por isso, o Rebbe anterior conclama que as mulheres estarem ativamente envolvidas na divulgação dos conceitos judaicos, particularmente da mitzvah, de tarata mishpahá, que isso é algo íntimo que está mais ligado às mulheres. Por isso, nada melhor do que as mulheres estarem encabeçando essas campanhas, estarem se ocupando disso. E é interessante notar também que isso começou mais na geração do Rebbe anterior. Ou seja, essa atenção voltada em especial e de forma enfatizada para as mulheres, nós começamos a ver isso, notar isso com mais ênfase na geração passada do Rebbe anterior. Quando o Rebbe anterior, ele nos seus pronunciamentos, nós vemos que no teor dos fabrenos, das reuniões racídicas, diferente dos outros Rebes, o Rebbe anterior, ele se estendia mais e relatava e contava muitas histórias, histórias da cidade de Lubavitch, história dos racidim de gerações anteriores. Nós temos muitos e muitos relatos. o Rebbe anterior, ele tinha diários, ele tinha anotações sobre isso e ele era um grande especialista nessa parte de relatar e contar mais do que todos os Rebes. O Rebbe anterior se destacou nisso, que ele relatava sobre a história do movimento racídico, a história dos racidim e dos próprios Rebes, com muitos detalhes, detalhes vivos. E ele próprio disse, esses pronunciamentos, essas Sirhot, eram depois publicadas e ele próprio preferiu que elas fossem publicadas em Yiddish, porque o hebraico, os mamarim, discursos racídicos, etc., a grande maioria, era publicado em hebraico, mas não eram todas as pessoas, principalmente mulheres, que eram tão letradas e que entendiam e conheciam o hebraico, que falavam o hebraico naquela época, naquela geração. Por isso, ele pediu que editassem o conteúdo dos seus fabrenias, com todos os relatos, com todas as histórias, com todos os contos a respeito da vida racídica, a respeito dos racidim, que isso fosse publicado em Yiddish. E, de fato, assim foi em diversas obras do Rebbe anterior, Likutei de Burim, Sefer Sirhot, que, originalmente, foram publicados em Yiddish, com que intuito que as mulheres também tivessem acesso. As mulheres, naquela época, o Yiddish, elas entendiam, já o hebraico, não. Então, que elas pudessem ter acesso a esse material, que elas pudessem ler e entender. E, como o Rebbe anterior escreve em algumas cartas para racidim, que ele ficou muito satisfeito em saber que, nas suas casas, tem o costume de ler esses textos com toda essa história racídica, o espírito racídico, a mentalidade racídica, etc., que esse exatamente era o objetivo dele, para que a atmosfera no lar fique impregnada desses conceitos, e isso depende de sobremaneira das mulheres. Na geração seguinte, o nosso Rebbe deu uma ênfase ainda maior ao papel das mulheres. Logo no começo, nos anos iniciais da sua liderança, em 1952, 1953, o Rebbe funda a instituição de Neshei Rabat, o departamento feminino do Rabat. E isso é fundado nos Estados Unidos, mais tarde em Israel, e depois em todos os países. Sempre o Rebbe estimulou que houvesse um grupo de mulheres racídicas desenvolvendo esse trabalho. Particularmente, depois o Rebbe incentivou as mitzvot relacionadas com mulheres, não só da pureza familiar, mas também a kashrut, a manutenção da cozinha judaica, que muitas vezes depende mais da mulher, o ascendimento das velas de Shabbat e outras mitzvot, mas que essas ficassem a cargo desse grupo, dessa associação de mulheres racídicas, moças jovens racídicas também. E é sabido que o Rebbe, nosso Rebbe, algumas vezes por ano, ele fazia pronunciamentos apenas para as mulheres, dirigido especificamente para as mulheres, sempre salientando o papel importantíssimo e vital que as mulheres têm, seja na manutenção do lar judaico e seja na perpetuação das tradições e do judaísmo em geral.